Para as plumas de porco preto com mil folhas de batata, começamos por fazer o acompanhamento. Numa taça colocamos azeite e uma cabeça de alho assado. Envolvemos bem e pincelamos com este preparado uma frigideira ou travessa de ir ao forno. Por cima fazemos uma camada de batata finamente laminada, pincelamos novamente com azeite de alho, adicionamos outra camada de batata e temperamos com sal. Repetimos o processo até escutarmos os ingredientes, alternando sempre a posição da batata a cada camada. No fim colocamos uma folha de papel vegetal por cima e levamos ao forno a 175 graus, 40 a 45 minutos. Para a marinada, num copo de triturador colocamos um molho de coentos, dois dentes de ar esmagados, meia colher de chá de piripiri, meia colher de chá de pimentão doce, meia colher de chá de sementes de funcho e três colheres de sopa de azeite. Trituramos bem e transferimos para uma taça. Regamos com sumo e raspa de um limão, envolvemos e reservamos. De seguida cortamos em pedaços 400 gramas de plumas de porco preto, envolvemos na marinada e deixamos a absorver os sabores por 30 minutos no frigorífico. Assim que as batatas saíram do forno, deixamos arrefecer e cortamos em fatias compridas. Numa frigideira antiaderente com um fio de azeite, tostamos estas tiras, temperamos com um pouco de sal e reservamos. Assim que passarem 30 minutos, colocamos as plumas num tacho, temperamos com sal, viramos, temperamos novamente e reservamos num prato. No mesmo tacho colocamos 100 gramas de mexilhões, regamos com 100 ml de vinho branco, juntamos coentros, tapamos e deixamos cozinhar cerca de 4 minutos. Enquanto isso cortamos as plumas. Para servir num prato colocamos o folhado de batata e por cima as plumas. Adicionamos os mexilhões e regamos com o molho que sobrou do tacho. Finalizamos com folhas de coentros e está pronto a servir. Folhinhas de coentros e aqui ficam as plumas de porco com o nosso mil folhas de batata e molho de mexilhão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL